Música Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é RaquelCroché01, tá bom? Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like pra estar me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeo, comentar dizendo que se dá de você estar me assistindo e de comentar se caso haver alguma dúvida, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra vocês compartilhar meus vídeos com todo mundo, com toda a sua família por aí, tá bom? Então, é isso, pessoal, esse é o vídeo parte 3 do nosso barradinho ponto filé pinguins, espero muito que vocês gostem. Agora, eu vou virar o nosso trabalho e vamos dar sequência à parte 3. Então, eu virei aqui o nosso trabalho e vamos subir com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho novamente e agora vamos fazer uma sequência aqui de 5 quadradinhos vazio. 1, 1, 2, 3, 4, 4 e 5, tá? 5 quadradinhos vazio, vou fazer agora 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, agora eu vou fazer uma sequência de 8 quadradinhos vazio. Então, eu fiz aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio, agora eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, agora eu vou fazer 1 quadradinho vazio e vou fazer mais 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, vou fazer 4 quadradinhos vazio. 1, 2, 3 e 4. Feito, então, 4 quadradinhos vazio, vou fazer 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feito isso, agora eu vou fazer 8 quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer meus 8 quadradinhos vazio e já retorno. Então, feito aqui os meus 8 quadradinhos vazio, agora eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 aí no próximo e faço 1 quadradinho vazio. E agora eu vou fazer 7 pontos altos. 2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. E vou fazer 3 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Subo agora aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho e vou fazer agora aqui 3 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 3 quadradinhos vazio, vou fazer 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, vou fazer 2 quadradinhos vazio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, agora eu vou fazer 8 quadradinhos vazio novamente. Então, fiz aqui ó, meus 8 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, vou repetir aqui ó, ponto sobre ponto. Feito então meus 4 pontos altos, agora eu vou fazer 5 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito então 5 quadradinhos vazio, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, vou fazer 2 quadradinhos vazio. 1 e 2. Feito 2 quadradinhos vazio, vou fazer agora 7. Se eu ver, feito 2 quadradinhos vazio. Vamos ver 2, 4, 5. Na verdade, pessoal, é 4 quadradinhos vazio, não 5. São 5 quadradinhos. Deixa eu desmanchar aqui. Ó, são 4 na verdade. É, 4 quadradinhos vazio. 4 quadradinhos vazio. E agora, eu vou repetir aqui 4 pontos altos, ó. Coloco 4 pontos altos apenas aqui. Feito isso, agora eu vou fazer 2 quadradinhos vazio. Ó, 2 quadradinhos vazio. Feito isso, eu vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou repetir aqui meus 7 pontos altos. Ó, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, agora eu vou fazer 8 quadradinhos vazio. Então, feito aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feito 4 pontos altos, vou fazer 5 quadradinhos vazio. Ó, 1. 2. 2, 2, 3, 4 e 5. 5 quadradinhos vazio. Subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou fazer 5 quadradinhos vazio. Novamente. 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, eu vou fazer os 4 pontos altos aqui. 2, 3 e 4. Agora, eu vou repetir novamente 8 quadradinhos vazio. Então, eu fiz aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio. E agora, eu vou repetir aqui os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito, então, eu vou fazer aqui os 7 quadradinhos vazio. Feito, então, aqui, ó, os 7 quadradinhos vazio. 7 pontos altos, desculpa. Vou fazer agora um total de 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito, então, aqui os 7. Eu vou repetir, ó, fiz os 7 quadradinhos vazio. Vou repetir aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer meus 4 pontos altos. Feito meus 4 pontos altos, agora, eu vou repetir aqui 8 quadradinhos vazio. Então, eu fiz aqui, ó, meus 8 quadradinhos vazio, né? Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos altos, vou fazer agora 6 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. 6 quadradinhos vazio. Vou subir agora aqui com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho e vou repetir aqui 6 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito, então, aqui, ó, 6 quadradinhos vazio, vou fazer 7 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos altos. Então, feito aqui meus 7 pontos altos, agora, eu vou fazer 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 quadradinhos vazio, vou fazer agora 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos altos, vou fazer novamente agora 7 quadradinhos vazio. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito, então, 7 quadradinhos, agora, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, vou fazer novamente 7 quadradinhos vazio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7. Feito, então, 7 pontos altos, 7 quadradinhos, desculpa. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Feito isso, agora, eu vou fazer 5 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho e vou fazer agora 5 quadradinhos vazio. Então, pessoal, fiz aqui os meus 5 quadradinhos vazio, tá bom? Pessoal, essa carreira, ela é idêntica à carreira anterior, então, onde eu tiver pontos altos, eu vou trabalhar pontos altos e onde eu tiver quadradinho, eu vou trabalhar quadradinhos. Então, eu vou fazer toda a minha carreira até chegar lá no final e daí eu retorno pra gente iniciar a nossa próxima carreira. Não tem necessidade de eu fazer essa com vocês, porque ela é exatamente igual à carreira anterior. É só você colocar quadradinho em cima de quadradinho e ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu fiz aqui, pessoal, a carreira toda idêntica à carreira anterior que eu falei pra vocês, né? E agora, pessoal, eu vou subir aqui, ó, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho e vou fazer agora 7 quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, e 7. 7 quadradinhos vazio. Feito isso, agora eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 9 quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer aqui, 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. 9 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer 9 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, e 10. 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 3, e 4. Feito 4 quadradinhos vazio, vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Ó, 7 pontos altos. E agora, eu vou fazer 6 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Feito isso, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho. E vou repetir agora 6 quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, e 6. 6 quadradinhos vazio. Ó, feito 6 quadradinhos vazio. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, daqui até aqui. Vou fazer toda essa partezinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, vou fazer daqui desse primeiro ponto alto até esse último ponto alto aqui. Toda essa partezinha aqui, ó, em pontos altos. Então, pessoal, fiz aqui, ó, toda essa parte em pontos altos, como eu falei pra vocês. Agora, eu vou fazer aqui 9 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, e 9. Então, feito aqui, ó, 9 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou partir daqui, ó, daqui até aqui, nesse último ponto alto. Vou fazer toda essa parte aqui em pontos altos. Bom, então, fiz toda essa parte aqui, ó, como eu falei pra vocês em pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Tá? 7 quadradinhos vazio. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Então, pessoal, fiz aqui, ó, meus 7 quadradinhos vazio. Vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho. E agora, eu vou fazer 6 quadradinhos vazio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 6 quadradinhos vazio. Agora, pessoal, vou fazer um total aqui de 16 pontos altos. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Feito aqui, então, meus 16 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer 1 quadradinho vazio. E novamente, eu vou fazer mais 16 pontos altos. Bom, então, eu fiz aqui os meus outros 16 pontos altos. E agora, eu vou fazer um total de 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 6, e 7. Feito, então, 7 quadradinhos vazio, vou fazer agora, novamente, mais 16 pontos altos. Então, fiz aqui os meus 16 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou fazer, pulo 1, 2, aí no terceiro, 1 ponto alto. Fiz aqui um quadradinho vazio, e agora, eu vou fazer novamente 16 pontos altos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. 14, 15, e 16. Feito meus 16, agora, eu vou fazer 5 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 3, 4, e 5. Feito isso, dou uma laçadinha assim, e posso tá cortando o meu fio, tá? Então, o nosso barrado, basicamente, já está pronto, tá bom? O que acontece é que eu vou fazer uma finalização aqui, ó, tá? Por quê, pessoal? Ó, deixa eu mostrar pra vocês o porquê que eu sempre gosto de fazer essa finalização. E já vou explicar pra vocês, por quê? Ó, dá pra vocês perceber que aqui não tá muito reto com o nosso pano. Parece que tá faltando aqui, ó, algumas carreiras, algo assim, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, toda essa lateral aqui, essa aqui também. E aqui embaixo também, eu vou fazer uma carreira de biquinhos, bem simples. E eu explico bem detalhado como fazer essa carreirinha de biquinhos, tá? Lá no vídeo do barrado ponto filé tucanos parte 3, tá bom? Então, é só você voltar aí no canal, procurar o barrado ponto filé tucanos parte 3, que vai ter, como eu explico aqui, bem certinho o biquinho, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu retorno mostrando ele todo finalizado pra você. Bom, pessoal, então, assim ficou o nosso barrado. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Como eu falei ali, ó, os biquinhos, ele dá aquele acabamento bem legal aqui no nosso trabalho. Então, é só você voltar lá no vídeo do barrado ponto filé de tucanos parte 3, que você vai conseguir fazer bem certinho esse biquinho, porque lá eu explico detalhadamente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não saiba que se inscrever, tá bom? E ativar o sininho e as notificações, deixar o seu like pra estar me ajudando, de comentar aqui embaixo se você está me assistindo, de comentar aqui embaixo ideias de vídeos e também de comentar aqui embaixo caso haja alguma dúvida, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Então, é isso. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!